Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E chegamos ao Teatra de Dezembro, é o último do ano 2020, e é com alguém que recebeu uma prenda de Natal antecipada. Este mês converso com a Sara Barros de Leitão, vencedora da primeira edição do Prémio de Relação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria II, uma parceria entre a Dona Maria II e o Grupo AGEAS Portugal. Olá, Sara, parabéns. Olá, obrigada. Mas, imaginando que isto é assim uma flash interview à saída de um jogo que te correu bem, que te correu muito bem, como é que te sentes, ou o que é que te soube desta distinção? Ainda para mais, sendo tu a iniciar, espera-se, longa dinastia de revelações da Dona Maria II. Sim, espero que sim. Acho que o Prémio é, bom, não sei, sinto-me igual de alguma maneira, até porque o Prémio é relativo ao ano de 2019, então já passou também muito tempo, não é? 2020 foi um ano muito estranho para toda a gente, e por isso é também estranho receber um Prémio durante este ano, e mesmo já no final, não é? Porque parece que este ano foi tudo muito complexo, e que não se fez grande coisa, mas depois fez-se muita coisa, mas pronto, é de facto muito contente, e espero mesmo que as portas se continuem a abrir para todos os anos, que isto possa continuar a acontecer, não é? E para quem venha a seguir. Imagino que já não precisasses de mais nada para que 2020 fosse um ano inesquecível, mas afinal ainda havia mais qualquer coisa. Certo, vamos ver o que é que nos reserva até ao final do ano. Sim, sim, não falemos antecipadamente. O Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional da Maria II vai distinguir anualmente talentos emergentes, seja isso o que for, na área do teatro, até aos 30 anos, que é justamente a tua idade. 2020 foi o ano da tua travessia 20-30. Como é que é o outro lado da década? Também igual, no fundo percebi que fui um bocado defraudada nas minhas expectativas, tinha a ideia que, à medida que íamos crescendo, íamos ficando saber mais coisas e com menos inseguranças, e acho que é o contrário, acho que ficamos cada vez com mais inseguranças, e percebo que, de facto, os adultos, afinal, não sabem tanto como eu achava que eles sabiam, e isso é um sentimento de quase fraude, não é? Que, afinal, aquelas pessoas que eu estava habituada a que fossem as minhas referências, que sabiam tudo sobre o mundo e que tinham respostas para tudo, agora eu estou já um bocado nesse sítio e não tenho respostas para nada, e não sei nada, então, bom, não sei se é de facto um problema meu, ou se é uma coisa mais transversal, mas é assim que eu me sinto. Não aconteceu nada na meia-noite dos teus 29 anos? Não, rigorosamente nada, a não ser sono. Essas inseguranças, constroes alguma coisa sobre isso? Sim, acho que estou sempre a trabalhar em cima dessas inseguranças, porque elas fazem parte de mim e porque eu acabo por trabalhar sobre aquilo que sou, o que sinto, e por isso, se eu sinto inseguranças, eu vou ter de arranjar uma forma de trabalhar a partir delas. Mas a verdade é que tenho mesmo de conseguir encontrar um mecanismo de usar isto a meu favor, porque é muito complexo, e se eu não encontrar esse mecanismo, ele pode mesmo bloquear, não é? Pode mesmo este sentimento, muitas vezes, de acordar e pensar o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não devia fazer nada disto, eu vou mudar a minha vida, isto não faz sentido nenhum, é muito recorrente em mim. Então, tenho mesmo de perceber como é que eu uso este sentimento a meu favor. Porque ele te impede de tirar prazer das coisas, por exemplo? Sim, eu estou sempre a sofrer. Eu raramente tiro prazer daquilo que estou a fazer, e já aprendi a ter prazer do sofrimento, porque sofro mesmo muito como atriz, como encenadora, a escrever. Pronto, é uma angústia, tem a ver com a maneira como tu te vês a ti própria, como te sentes. Em palco também sofres, ou é tudo antes, e depois em palco, finalmente, é a altura de ter a ficha a zero, digamos assim? Isso é muito interessante, porque eu às vezes estou em palco e não estou, porque estou assim de lado, mesmo quase a entrar, e é muito recorrente. Eu todas as vezes que estreio, e isto é assim, muito comum, eu quando estreio, penso sempre, antes de pôr o pé em palco, penso, porquê é que eu escolhi isto? E porquê é que eu faço isto a mim própria? Isto é horrível, porque eu podia estar em casa a fazer outra coisa, eu podia ter outro trabalho, porquê é que eu me provoco este sentimento? E depois das estreias, acaba por ser um pouco mais fácil, de alguma maneira, mas todas as vezes que vou fazer um espetáculo, tenho sempre um micro-segundo em que penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não devia fazer isto. E depois entro, e as coisas acontecem, e eu esqueço-me de tudo, e estou, obviamente, focada naquilo. É muito interessante, porque há uns anos fez-se um estudo, numa universidade dos Estados Unidos, eu li um artigo sobre esse estudo, em que uma série de médicos estudavam os atores, e então punham-lhes, cardiologistas, punham assim aquelas máquinas no peito, para perceber o que é que os atores sentiam, pronto. E assim, o resultado, obviamente, estou a ser muito básica, assim, em três linhas, eles diziam que, sentiam que os atores tinham, a cada estreia, o equivalente, em termos cardíacos, a um AVC, portanto, estavam sempre, o impacto de uma estreia é muito semelhante, assim, para o corpo, em termos de adrenalina, etc., a ter um acidente de automóvel. Então, eu tenho, tipo, cinco acidentes de automóvel por ano, não é? Porque, tipo, cada estreia é muito violente, a adrenalina com que tu ficas, e depois também perceberam que ficaram muito espantados que um ator, quando entrava em palco, tinha, assim, esses níveis quase de quem está a ter um AVC, e cinco minutos depois, baixavam para um nível de tranquilidade que ficava durante imenso tempo. E é isso que eu sinto quando estou em palco, ou seja, eu entro e é uma grande emoção e adrenalina, e logo a seguir, aquilo baixa para um sítio de estar em casa. É muito estranho. E essa adrenalina, vicia? Se calhar. No sentido de depois já não poderes viver sem isso. Sim, eu não sei se me vicio tanto no sentido de adrenalina de estreias e de estar em palco, porque eu não tenho a certeza se gosto tanto, assim, de ser atriz, ao ponto de achar que não posso fazer mais nada da minha vida. Mas a adrenalina em si, que é transversal, não só a estar em palco, é transversal a outros momentos da minha vida, e eu sou viciada nessa adrenalina, eu acho que essa adrenalina, sim, vicia-me. A adrenalina de estar em palco, de ser vista, de fazer, acho que seria feliz também se não fizesse, se fizesse outras coisas. Vamos voltar ainda aos 30 anos e à passagem do tempo. Gostava de perguntar se isso é uma coisa que te atormenta, a passagem do tempo. Isto parece um bocado descabido falar disto contigo aos 30 anos, como se fosses uma grande senadora a contemplar os dias que ainda faltam. Mas a verdade é que há uma parte da maneira como o tempo nos faz ou não impressão, que não tem a ver com a idade que se tem. E, além disso, tu andaste muito envolvida, já vamos falar disso, com um projeto que tinha a ver com o tempo, com documentos, com memória, com o passado. Isto para chegar aqui, como é que é a tua relação com o tempo, com a passagem do tempo? Com o envelhecer, não é? Já se pode falar disto. Sim, claro. Pode-se falar disto desde que nascemos. É verdade, eu também acho. Eu acho que nasci atrasada, pronto. E isso é terrível, porque eu sempre senti que estou atrasada. E acho que isso é um bocado fruto desta sociedade capitalista. Isso sente-se logo desde a entrada para a escola primária, não é? Em que os pais já querem que tu entres um ano antes, porque senão vais entrar um ano mais tarde na faculdade e parece que estás sempre atrasado para o mercado de trabalho. Pronto, é uma pressão tão grande, não que eu tenha sentido na minha família, mas, obviamente, enquanto sociedade isso se sente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar. Então, tenho 30, trabalho quase à metade da minha vida. Pronto, eu pago impostos e segurança social em metade da minha vida. Mas, mesmo assim, tendo começado muito cedo, sinto sempre que há sempre esta referência, que eu acho que tem a ver mesmo com o que a sociedade te impõe, de que já devia ter feito isto, eu já devia ter conseguido conquistar isto, eu já devia, com esta idade, já devia. E é complexo lutar contra isso e desconstruir essas coisas. Eu tento fazê-lo, mas é um caminho. Há uma ideia, talvez certa, ou grande parte das vezes certa, de que quem tem uma profissão ligada às artes e à criação, gosta necessariamente muito daquilo que faz. Queria perguntar-te se o outro lado dessa coisa boa, que é gostar daquilo que se faz, também é deixar de haver, de certa maneira, uma distinção operacional entre o trabalho e o resto da vida. Ou seja, fazer aquilo que se ama é deixar que isso se tome por completo. Isso é bom ou não? Absolutamente. Não, não, não é bom. Eu acho que isso é absolutamente verdade. Aliás, eu acho que aquela frase que é atribuída a vários autores, é o maior inimigo, aquela frase de escolhe uma profissão que gostes e não trabalharás. Nunca terás de trabalhar. Isso é mentira. Isso é escolhe uma profissão que gostes e vais ser refém do teu trabalho para o resto da vida. Vais ser explorado, vais ser o teu próprio explorador e vais deixar de saber quando é que é o tempo de descansar ou não. E agora, com este momento de pandemia, isso tornou-se muito claro com os teletrabalhos, etc., em que, de repente, não há limite. Mas, quando se trabalha no que se gosta e, sobretudo, numa área mais ligada à criação artística, em que nós nos alimentamos da nossa vida, das nossas experiências, daquilo que vemos, daquilo que lemos, do que comemos, das conversas que temos, é como se houvesse uma parte em nós que está constantemente a trabalhar. E nós também não controlamos os tempos de trabalho. Ou seja, eu posso acordar um dia às duas da manhã e perceber, ok, eu neste momento não posso dormir mais porque eu tenho de produzir aquilo que a minha cabeça me está a dar neste momento. E tenho de produzir isso. Tenho de produzir esse texto, produzir essa ideia, tenho de escrever, porque eu não sei quando é que isto vai voltar. Bom, não estou aqui a tentar criar uma grande romantização à volta da inspiração, porque, obviamente, que ela vem com trabalho, sim, mas há momentos em que a tua cabeça vai para ali e não consegues pensar em outra coisa que não aquilo. Então, deixa de haver esses limites. Eu acho que isso é terrível e é muito complicado de gerir. O que é que achas que se perde com essa ocupação total do trabalho na vida? Acho que se perde, não só, evidentemente, momentos familiares, mas perde-se também, se calhar, alguma capacidade de real espanto ou até de viver um momento de forma mais genuína. Porque há qualquer coisa em ti que está sempre a pensar como é que tu vais usar aquilo depois no teu trabalho. Mesmo nas situações mais limite, em que tens pessoas ao teu lado que estão a passar por uma situação complexa, num hospital, etc., tu estás realmente a sofrer e, ao mesmo tempo, estás a pensar como é que tu usas aquilo tudo, aquele ambiente, aquelas pessoas todas estão ali à tua volta, aquele choro, o médico a dar a notícia. Então há qualquer coisa, pelo menos para mim é assim, há qualquer coisa no meu cérebro que eu não consigo desligar e que é perverso, é vampiresco, é horrível e que eu não gosto de sentir isso porque às vezes queria só estar ali com aquela pessoa a chorar e não ter uma parte de mim a pensar como é que eu um dia vou precisar de usar isto. E isso é complexo, mas o nosso material de trabalho é mesmo esse, não é? As emoções, os acontecimentos e aquilo que nos rodeia. Isto da revelação, voltando ao início da conversa e ao prémio revelação que tu ganhaste, carrega uma certa ideia de que se esperam grandes coisas de ti, no caso, mas isso, inevitavelmente, são as expectativas dos outros. Eu gostava de perceber quais dessas coisas é que tu, na verdade, persegues neste momento da tua vida o que é que tu queres desse teatro que agora te apresenta como revelação. Sim, pronto, os prémios são fantásticos porque são fruto de um reconhecimento de um percurso que se vai fazendo e isso é sempre agradável. É sempre agradável perceber que aquilo que nós fazemos é reconhecido por outros e, sobretudo, pelos teus pares. Este prémio tem ainda mais importância para mim porque ele é atribuído por pessoas que são meus pares, pessoas que eu admiro muito, que trabalham nesta área e que reconhecem em mim algum interesse. E isso, para mim, é importante porque me norteia. Sobretudo o ano de 2019 foi um ano tão complexo para mim em que tomei decisões tão, tão, tão difíceis na minha vida profissional que isto é como se fosse um reconhecimento de que está tudo certo, relaxa, se calhar o teu instinto está mesmo bem, se calhar é por aí. E isso, por acaso, o prémio não me traz nenhuma pressão para o futuro, traz mais uma confirmação do passado, que é, sim, se calhar estas escolhas até estão certas, por isso é só continuar a ir trabalhando e ir fazendo. Não sinto nenhuma pressão neste prémio sequer de continuar a fazer. Sinto que estava tudo bem se eu no próximo ano dissesse que me ia reformar e que ia mudar de profissão porque, pronto, acho que ela é mais em relação ao passado e não tanto ao futuro. Mas é interessante, não tinha pensado nisso, de que a revelação promete qualquer coisa. Agora já fiquei... Mas isso não é um problema teu, não é? De quem atribui no limite. Fala-me dessas escolhas decisivas que tiveste que fazer ou que fizeste para ti em 2019, foi? Sim. Qual foi a bifurcação? Foi um ano em que fiz muitas coisas, muitas coisas diferentes. Estive a dar aulas, a escrever e a criar. Foi um ano em que tive de confiar também que isso era o que eu queria realmente fazer. Ou seja, trabalhei sempre muitos anos como atriz, normalmente, em que era convidada e que estava sempre à espera que me convidassem. E foi um ano em que decidi que aquilo que comecei a construir dois anos antes como criadora fazia mesmo sentido e que eu queria mesmo fazer. Então escrevi e construí dois espetáculos nesse ano, escrevi para outras pessoas, ensinei outras pessoas, ensinei-me a mim própria, pronto, foi assim uma série de coisas e ao mesmo tempo tinha em mãos um projeto grande, complexo, que me estava a entusiasmar muito, mas que, por não ver reunidas as condições para o fazer, as condições quase até ideológicas, tomei a decisão de o cancelar. O que foi uma decisão que me trouxe muito sofrimento, que foi muito ponderada, mas que envolveu uma grande responsabilidade perante a equipa e perante a instituição. Estou a falar de um projeto que ias fazer no Porto? Sim, e que não fiz. Isso, ou seja, é interessante porque, sei lá, estou aqui a dar esta entrevista e nós estamos a falar das coisas que eu fiz, não é? E o meu currículo são, os currículos das pessoas são as coisas que elas fazem e eu percebi nesse ano que às vezes o que tu não fazes é tão importante como o que tu fazes ou mais. Às vezes dizer que não a uma coisa não é dar um passo atrás, é dar dois passos em frente e que a vida também é feita de dizer que não a certas coisas e que está tudo bem com isso. É engraçada essa ideia que estavas a dizer de seria uma espécie de currículo negativo, não é? Aquilo que não, os nãos, o currículo dos nãos. Mas isso foi uma aprendizagem, ou seja, tens dificuldade em dizer que não e foi uma aprendizagem que tu foste fazendo para ti? No geral, tenho dificuldade em dizer que não, até porque nós no teatro, na escola, aprendemos sempre que o ator, nomeadamente o palhaço, diz sempre que sim, não é? Tem sempre que aceitar o jogo. Tu entras, entras numa improvisação e a palavra não é uma palavra que não é boa para a improvisação porque se nós entramos as duas e tu dizes ah, tu és a minha tia e eu digo não, morreu ali, quer dizer, tens que dizer sim sou e tu ontem estavas no chiado, pois estava e é assim que a improvisação vai de alguma maneira continuando, é ir aceitando aquilo que o outro te dá. Então isso acaba por te criar este chip de dizer sempre que sim. Então a partir de assim é uma pessoa que diz muito mais facilmente sim do que não a tudo e eu acho que isso é uma aprendizagem para mim também como atriz, como criadora, como ensinadora e como cidadã que é está tudo certo se tu estiveres bem contigo próprio e quando não está só tens que dizer pronto, não podemos estar aqui em sofrimento. Sara, por falar em trabalho e agitação e vidas agitadas, o ano que agora acaba para ti de forma, de certa maneira, festiva, um prémio, acaba por ser também uma festa, teve para ti o lado de imobilidade forçada que teve para todos, que aconteceu com toda a gente e depois, nesta parte final, uma explosão de movimento. Estrearam, estreaste com o Teatro Nacional da Maria II, o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas com a lutação esgotada em Guimarães e depois, viagens. Sim, depois conseguimos fazer ainda um período de digressão que foi assim uma realidade meio distópica. Eu sentia-me assim quase como a orquestra do Titanic, em que está o barco a afundar e eles não param de tocar, então tudo estava fechado, os restaurantes todos fechados, nós comíamos no quarto do hotel e ao mesmo tempo íamos fazer teatro e aquilo estava esgotado dentro da lutação que era permitida e então era uma espécie de teatro com uma resistência, tudo a cair e nós continuamos e eu acho que isso é belo. Uma das coisas que a pandemia e já tenho vindo a dizer isso porque é realmente verdade, aquilo que eu percebi é que eu gosto mesmo de ver e de fazer teatro, não tanto esta coisa de estar em palco como dizia no início, mas pronto, de partilhar isto. Para mim é mesmo importante. Eu acho que se me dissessem que eu só tinha mais um dia de vida eu ia escolhê-lo a ver um espetáculo. Pronto, eu não tenho dúvidas sobre isso, eu queria passá-lo a ver um espetáculo e por isso é sempre um privilégio para mim ver, fazer e sobretudo em momentos como este que são tão estranhos, tão distópicos, em que fazer teatro sempre foi um ato de resistência, mas agora acho que é ainda mais. E ao mesmo tempo é muito comovente estar numa sala com outras pessoas, mesmo com uma cadeira ou duas de distância, mas é testemunharmos uma coisa que só existe no presente, naquele momento e acho que hoje em dia mais do que nunca isso é belo, é quase como um bastião da humanidade. No espetáculo, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, tu és uma de várias Catarinas, a Catarina que tem dúvidas, que não está certa de querer continuar. Por isso é que sou eu que faço essa personagem porque eu estou sempre com dúvidas, sempre insegura do que é que vou fazer. a tua personagem não está certa de querer continuar a tradição familiar de matar fascistas. O que é que tens aprendido com o espetáculo que estás a fazer e que vais continuar a fazer depois há de chegar aqui à Dona Maria II para o ano que vem. Aqui há uns meses no podcast conversámos com a Isabela Abreu ainda numa fase em que vocês estavam a ensaiar antes da estreia e percebi que houve discussão, houve leituras e discussão entre vocês. Em que lugar é que essa discussão te deixou a ti em relação a este espetáculo? deixou-me num lugar de dúvida certamente e isso acho que é assim o mais poderoso do espetáculo é continuar a provocar-nos muita discussão mesmo agora sempre que o fazemos sempre que o revemos discutimos muito sobre ele sobre o feedback que vai tendo e o que é que vai provocando nos diferentes públicos mas para mim deixa-me num sítio mesmo de dúvida relativamente à forma como se combate isto ou seja sobre a desobediência civil de alguma maneira se a desobediência civil é de facto um recurso possível ou não mas a ameaça do fascismo ou de uma extrema direita é cada vez mais real então desde que nós começámos a pensar este espetáculo essa ameaça ela às vezes até é importante desligarmos um bocado e durante o processo isso aconteceu era importante desligarmos um bocado das notícias para podermos criar porque parecia que as notícias nos queriam entrar pela sala de ensaio e contaminar as nossas discussões e isso era quase como se nós não conseguíssemos sair dali não conseguíssemos produzir nada porque todos os dias havia notícias que nos poderiam voltar a fazer repensar tudo essa ameaça é mesmo uma coisa muito presente que está a caminhar a passos largos então o espetáculo levanta questões muito complexas a grande questão que eu acho que traz é será que a democracia tem ferramentas para combater a ameaça do fascismo isto como é que o fazemos através de ferramentas democráticas e será que as palavras são suficientes e até que ponto é que os atos de violência são ou não justificáveis e eu claramente reconheço-me nesta minha Catarina eu compreendo a tentação da violência e quanto mais estudo todos os movimentos de que existiram assim ao longo da humanidade eu acho mesmo que estava do lado da bruxa e que seria certamente queimada numa fogueira contudo este espetáculo trouxe-me esta outra possibilidade de que realmente a educação e esse investimento na educação nas palavras é fundamental e é aí que reside a esperança para combatermos isto tudo Sara tu tiveste tivemos a fortuna histórica de nascer em democracia e de nunca ter vivido outra coisa conhecido outra coisa quando ouves falar quando te informas quando pesquisas sobre o 25 de Abril sobre o que foi aquele período o processo que se seguiu o que foi naqueles tempos o que foi lutar naqueles tempos tens alguma espécie de saudades disso que não viveste certo absolutamente acho que isso é uma coisa que contamina qualquer filho ou neto do 25 de Abril acho que nos contamina a todos e que nos provoca este respeito absoluto e esta admiração profunda por quem lutou por aquilo que nós vamos conquistando e por aquilo que temos mas também leio isto com um sentido de responsabilidade por saber que o 25 de Abril ainda não chegou a toda a gente e sobretudo mais do que esse romantismo de não ter vivido aquele tempo olhas à volta e percebes que nada é garantido é tua responsabilidade tua total responsabilidade todos os dias diariamente nos teus atos no supermercado na rua nas instituições na assembleia é tua responsabilidade continuar a fazer cumprir Abril e sobretudo não permitir retrocessos e há tanta coisa que falta fazer e também tanta coisa que o próprio 25 de Abril ainda não prometia mas que o mundo já precisa porque o mundo também muda e nós temos outras outras questões a crise climática é uma questão os movimentos LGBTI+, e pronto e então isso acaba por te dar um sentido para sair da cama todos os dias e perceberes que também depende de ti Uma parte de quem tu és é também seres uma pessoa politicamente ativa empenhada faladora os últimos meses têm sido especialmente exigentes a esse respeito sentes que fazes parte de um setor mobilizado essa necessidade ou posição ou interesse motivação que tu tens para falar dos teus direitos sentes-te acompanhada nisso no meio onde estás Sim, mas não tenho necessariamente a certeza de que isso é uma coisa que acontece apenas neste setor ou especialmente neste setor acho que é importante percebermos que o setor da cultura tem sempre muito destaque porque ele acaba por ter relações muito privilegiadas com a imprensa com o lado de uma elite intelectual do país e portanto acaba por ter esse espaço muito mais facilmente claro que comparativamente com outros setores não tem espaço nenhum nomeadamente na televisão é raro nós vermos nas notícias o espaço da cultura ter o seu espaço o seu espaço documentário de opinião agora em termos de setor acho que esta mobilização existe de forma transversal noutros setores que infelizmente não têm esta cobertura mediática então pronto dito isto sinto que tenho comigo e de qual faço parte deste movimento de pessoas que no setor cultural que pensam isto que se mobilizam que lutam mas também acho que nós temos todos nós uma responsabilidade acrescida no nosso lugar de fala porque ele existe não apenas nesta cobertura mediática que a nossa luta acaba por ter mas também esse lugar de fala que nós temos que é privilegiado que é termos recorrentemente um microfone à frente como estou a fazer agora recorrentemente te pedem uma entrevista ou tu vais para palco fazer um espetáculo que tu escreveste e isso acho que traz muita responsabilidade eu vi o filme do Homem-Aranha quando era muito adolescente e aquilo marcou muito primeiramente o Peter Parker mas o momento em que ele está no carro e descobre que tem superpoderes e ele quer usar aqueles superpoderes para ser lutador de wrestling para ganhar dinheiro com aquilo e o tio está no carro com ele e diz-lhe with great power comes great responsibility e ele vai e luta wrestling e ganha e vai pedir dinheiro ao empresário e nesse momento está a haver um assalto e ele não faz nada para impedir mas ele tinha poderes para impedir aquele assalto mas ele pensa já tenho meu dinheiro não vou fazer nada vou continuar chega ao carro e percebe que esse assaltante matou o tio e percebe se eu tivesse agido isto não tinha acontecido então torna-se o Homem-Aranha a usar o seu poder para o bem e por isso eu acho que o setor da cultura fazendo agora aqui uma grande referência muito fuleira com filme eu devo dizer que não estava à espera desta viragem da luta política para o Homem-Aranha mas a metáfora foi perfeita mas eu acho importante que a luta política seja também uma que tenha referências pop e que seja uma coisa de todos às vezes acho que as pessoas estão muito afastadas da política porque não percebem que a política é a polis é aquilo que lhes diz respeito a elas são as atividades do ser humano as pessoas acham que a política está encerrada numa casa em Lisboa com pessoas que não fazem nada é mesmo preciso desmistificar a política é representativa tu fazes parte dela tens todo o direito todo o dever de conseguir chegar lá Sara uma das coisas que tu fazes para combater o lado negro da força é ser dirigente da plateia a Associação de Profissionais das Artes Scénicas onde também representas os teus colegas dá-se voz às lutas e aos problemas deles há esta convergência curiosa de significados para a mesma palavra ao contexto de uso do termo representar representar a ficção em palco e representar os atores na vida são coisas são representações parecidas para ti sim de alguma maneira sim porque quando eu trabalho como criadora aquilo que me interessa colocar em palco tem muito a ver com os meus interesses pessoais que acabam sempre por ser o tirar da invisibilidade histórias e pessoas e contextos etc portanto de alguma maneira no meu lado de criadora sim interessa-me isso no palco e acho que pode ser parecido mas levo encaro com muito respeito esta tarefa que me foi incumbida de representatividade na plateia que divido a direção com mais quatro pessoas somos cinco de forma horizontal eu acho mesmo que o associativismo é das coisas mais belas que nós temos e até me comove eu até fico comovida a falar disso não sei se há uma grande consciência associativista no geral ou na minha geração eu lembro-me que quando fiz o Espedáculo de Teoria das Três Idades em que andei a investir nos arquivos do Teatro Experimental do Porto e que era muito dos anos 50 portanto num momento em que estávamos ainda no Estado Novo e portanto em que tu percebes que o criar uma associação que é uma companhia de teatro no Porto é um ato político porque associarmos-nos nesse momento criar uma associação já é por si um ato político e fazer teatro é um ato político e a certa altura encontrei um recorte de um jornal mais recente já dos anos 90 em que dizia que estes movimentos associativos dos anos 50 60 70 foi o que prepararam de alguma maneira as pessoas para o pós 25 de Abril para esta reorganização da sociedade porque elas estavam muito musculadas deste lado associativo eu acho que hoje em dia vivemos uma crise do associativismo acho muito importante percebermos a importância do indivíduo mas ao mesmo tempo o associativismo tem que diluir o indivíduo nos outros e percebermos quais são as nossas linhas comuns e lutarmos por essas linhas comuns até porque se calhar o teu problema ele é importante dentro da tua realidade pessoal e pode ser dramático e certamente tu é mas o mundo não és só tu e por isso os movimentos representativos e agora isto para falar da plateia são tão importantes e aprende-se tanto nós numa direção de 5 pessoas temos opiniões muito diferentes e estamos já a representar outras e eu tenho muitas vezes que deixar por terra opiniões fortes que eu tinha ou convicções que eu achava que devia ser mesmo daquela maneira mas que eu tenho de ceder porque a política faz-se decedências o mundo faz-se decedências então eu tenho de ceder porque se calhar aquilo que eu acho que era tão importante só é importante para mim e para mais uns quantos e no geral não é o mais importante e eu acho que isso é tão belo esse compromisso de percebermos o que é que nos une realmente e acho que isso é mesmo muito importante aqui há coisa de um ano o público fazia um artigo antigo da Mariana Duarte jornalista que te chamava a pequena marxista citando uma coisa que tinhas dito eu gostava de pegar nisto para te perguntar como é que se construiu a tua visão do mundo é uma descoberta como é que começas a perceber de que lado é que estás porque é um bocado isso primeiro perceber fazer a descoberta de coisas básicas como é que o mundo funciona o que é que é esquerda e direita e depois fazer eventualmente uma escolha ou ir fazendo uma escolha com passos em falso às vezes mas como é que foi para ti perceber como é que é o mundo então eu não venho de uma família que se possa dizer que é altamente politizada no sentido de a política não é uma conversa à mesa pelo contrário é daquelas famílias em que não se fala de política a grande discussão do Natal é entre Ronaldo e Messi e aí é o limite nunca vamos para além disso e por isso não sei se este lado mais engajado acho que não o adquiri nessas referências familiares como acontece com outras pessoas contudo a minha família proporcionou-me uma infância muito feliz muito livre sempre me capacitaram muito de tudo sempre achei que era capaz de fazer tudo eu sou a prima mais velha de 13 primos portanto não tens irmãos tenho um irmão mais novo mas sempre fui assim a mais velha e portanto há assim todo um lado de organização as coisas vão acontecer eu vou organizar e acho que isso é um bocado inato em mim até um bocado autoritário tipo agora vão todos fazer a espetáculo que eu vou fazer pronto e obrigo toda a gente a fazer na garagem dos meus avós isto foi um bocado da minha infância e obrigo pessoas a ver e pronto mas fora de brincadeiras acho que esse lado também muito livre que tive na minha infância foi muito importante ser a minha família por um lado não é muito politizada nesse sentido por outro lado é uma família muito feliz e brincalhona quase ainda hoje os meus avós cantam e dançam connosco sempre tivemos pronto este lado muito prático de pegar nas coisas e fazer e então todos os sonhos que eu ia tendo aquilo ia se concretizando ou seja se eu queria fazer uma greve na escola porque achava que as casas de banho não estavam limpas e isso era um perigo para a saúde pública eu rapidamente mobilizava os meus tios e fazíamos e isso era uma coisa muito natural então eu acho que havia qualquer coisa em mim que já estava lá mas foi muito alimentada pela minha família porque nunca me puseram cortaram as vasas sim nunca me cortaram e eu sempre fui capaz e fui depois ao longo da escola fui sempre eleita surpreendentemente como delegada turma etc então havia assim um lado de ler o regulamento interno da escola e dizer ao professor não pode levavas a sério essa função muitas vezes era uma pessoa que era eleita assim porque mais ninguém queria levava muito a sério este lado da representatividade dos direitos depois comecei a perceber mais disto quando comecei a trabalhar em televisão e a fazer novelas eu comecei a trabalhar muito cedo tinha 16 anos comecei a trabalhar num projeto em que trabalhava muitas horas por dia foi os morangos com açúcar que estás a falar foi a tua primeira experiência laboral sim foi a minha primeira experiência laboral bom tinha feito babysitting assim mas de forma mais séria e com atividade aberta nas finanças foi os morangos com açúcar que não foi uma coisa que eu procurasse foi uma coisa que me aconteceu eu estava a estudar teatro e portanto aquilo acabou por acontecer e eu acabei por aceitar mudei para Lisboa vim morar sozinha e eu sabia para o que vinha portanto não vim nada enganada eu sabia que ia trabalhar muitas horas e hoje olho para trás e penso se calhar para aquela idade é mesmo muitas horas pronto eu trabalhava de segunda a sábado das oito da manhã às oito da noite mais os textos todos à noite etc portanto era muito tempo e passava muito tempo também lá sem fazer nada muito tempo em que eu podia ter vir realmente para casa em que eu podia descansar e comecei a perceber-me porque comecei a fazer novelas atrás de novelas e de repente como já dominava a técnica já dominava aquela lógica de fazer televisão já decorava os textos rápidos já tinha um grande músculo na interpretação de fazer deixei de estar tão nervosa começou a ser uma coisa mais normal e comecei a ficar mais desperta ao que é que realmente era aquela indústria e comecei a perceber que aquilo não podia ser e que eu não me identificava com aquilo e que mexia em mim em sítios que eu desconhecia em sítios de injustiça de injustiça mesmo laboral com o qual ficou cada vez mais difícil eu pactuar e então essa expressão da pequena marxista vem precisamente de uma das produções em que chamavam uma pequena marxista na produção ou a pequena sindicalista pronto porque havia qualquer coisa de me mandarem à frente quando era preciso realmente isto está tudo isto não pode ser isto são horas a mais ou isto não tem condições nenhumas nós não podemos estar aqui assim e então Sarah não queres ir lá falar e eu claro que vou e também aprendi pronto porque nós batemos a cabeça nas paredes e aprendemos aprendi que encabeçar lutas é ir à frente olhar para trás e estar sozinho na praça mas tens de perceber então se a luta faz realmente sentido ao ponto de tu quereres mesmo estar sozinho na praça e para mim sim e sobretudo por perceber que a minha ação tinha consequências e muitas vezes acho que as pessoas são demasiado policiadas pelo medo o Miyakoto diz há quem tenha medo que o medo acabe e de facto é isso isto provou-me tudo até chegar aqui o ano de 2019 etc provou-me que as pessoas têm mais medo do que aquilo que deveriam ter Sarah não podemos não falar da teoria das três idades o espetáculo que tu fizeste a partir do arquivo do Teatro Experimental do Porto remexendo em muita história em muitos documentos foi um monólogo onde tu investigaste escreveste encenaste e interpretaste foi o teu grande projeto até agora a teoria das três idades foi assim o teu tour de force criativo até agora é um espetáculo é uma criação mesmo importante para mim às vezes pergunto-me mas foi a tua primeira criação ou a encenação eu acho que sim porque não sei tirando-os da garagem certo eu não sei quando é começa a contar não sei aquela festa de Natal que eu a encenei com a minha família conta e depois aquilo que eu fazia no Clube Teatro Amador ou no Grupo Teatro da Escola quer dizer eu nunca sei quando é que começa realmente a contar porque isto eu penso sempre nisso quando se comemoram anos de carreira a minha questão é sempre qual é o dia 1 qual é o dia 1 da carreira sim o meu eu acredito que seja o primeiro dia de gravações em junho de 2017 porque pronto foi realmente quando comecei a receber o meu primeiro ordenado 2007 2007 ah meu Deus sim você ia tirar 10 anos a tua carreira pois é 2007 que estranho sim claro 2007 portanto nunca sei quando é que realmente se começa a contar mas acho que marca a minha primeira encenação porque marca assim uma espécie de uma prova de fogo de me atirar sozinha a escrever a ensinar a interpretar a apresentar foi realmente importante nesse sentido e por isso eu acho que sim que foi a minha primeira criação de raiz e por isso tem sempre um peso muito especial sofri muito claro disse logo que nunca mais na minha vida queria passar por uma coisa daquelas estar sozinha em palco a fazer um monólogo a escrever a ensinar só eu e tanto disse isto que no ano seguinte o ano passado voltei a fazer a mesma coisa um outro projeto ensinado escrito por mim com um projeto de investigação atrás a partir da toponímia do Porto conclusão meti-me outra vez na mesma coisa e para o ano vou estrear outra vez outro monólogo eu com a investigação minha pronto isto acaba por fazer sentido para mim eu fui buscar uma frase à nota biográfica que aparece no teu site na tua página e que diz de ti esta coisa muito explosiva usa o espaço de cena o papel e a caneta como se fosse uma caixa de fósforos e um bidão de gasolina quais são os incêndios que tu queres atear com aquilo que fazes? isso foi uma coisa que me disseram alguém disse sobre mim uma pessoa de quem gosto muito e que segue o meu trabalho e quando me disseram isso eu identifiquei-me realmente e pensei isso é uma boa biografia para mim ou seja eu revi-me nessa questão e acho que até foi dito com alguma malícia e eu percebi sim eu percebo a malícia mas de facto eu acho que sou realmente essa pessoa que incêndios é que eu quero atear eu acho que de alguma maneira é difícil querer ser artista criadora e não querer atear incêndios pronto eu acho que cada nova criação cada projeto que tu fazes ele deve mesmo incendiar incendiar cabeças incendiar já que não posso fazer na vida pelo menos faço no palco já que não posso começar a partir vitrinos de bancos pronto então como é que eu provoco esses incêndios e essas pequenas revoluções em palco mas sobretudo interessa-me trazer para o palco um lado de invisibilidade por exemplo o próximo espectáculo que eu vou fazer é sobre o trabalho doméstico e sobre a criação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas em Portugal e sobre todo o trabalho reprodutivo não remunerado estruturalmente associado à mulher não reconhecido é claramente um trabalho invisibilizado o que é que ele vai incendiar eu não sei eu não faço com a tentativa de incendiar porque eu também só tenho os fósforos e a gasolina depois o incêndio já é outra coisa mas se o teatro não servir para nada não servir para mudar nada não te interessa o meu ponto é um certo luxo do trabalho artístico é justamente poder não servir para nada no sentido em que uma torradeira tem que fazer torradas certo é um privilégio fazer qualquer coisa que não tenha que ter a ver com a vida claramente e como espectadora identifico-me muito com isso e gosto de ver coisas que não servem para nada e acho que a arte serve também para isso porque o não servir para nada é talvez o mais importante da vida nós vivemos mesmo num universo do utilitarismo em que tudo tem que ter uma função há um livro que é a utilidade do inútil que é muito interessante ele diz um martelo tem mais valor do que um quadro porque um martelo tem uma função e o quadro não neste universo do utilitarismo por isso sim eu acho que pode não servir para nada agora é importante também percebermos eu como criadora o meu motivo a minha urgência não é criar coisas que não sirvam para nada e por isso eu tenho que ser honesta com isso ou seja eu respeito outros criadores que o fazem mas estaria a trair-me a mim própria porque me estaria a querer pôr num lugar onde eu não estou que se calhar um dia vou estar mas que não é o meu lugar agora então eu tenho que estar apaziguada com isso já foi mais difícil para mim essa questão que me levantas já pensei pois mas depois vou ser sempre rotulada a fazer coisas assim depois vão dizer que o meu teatro é político e vão dizer que eu só faço coisas sobre as mulheres mas já estou mais apaziguada porque em última análise isto é o que eu sou e é o que me apetece fazer então eu só tenho de aceitar isso neste momento é isto que me apetece fazer e também está tudo bem no dia em que eu disser olha afinal não é nada isto que me apetece fazer apetece-me fazer outra coisa e vou fazer o que eu acho que é importante é eu não sentir essa pressão de fora há uma carta muito importante para mim que é do Rainer Maria Rilke nas cartas um jovem poeta é logo a primeira carta lia-se livro quando era muito nova e inspirou-me muito desde sempre quando o jovem poeta manda poemas ao Rilke pronto para quem não conhece e passado uns tempos o Rilke responde e o jovem poeta manda-lhe poemas e pergunta acha que é bom faz sentido o que é que eu podia melhorar acha que eu devo enviar para revistas diga-me a sua opinião sincera e o Rilke diz esqueça tudo isso esqueça o que é que as outras pessoas vão pensar esqueça e se quer um conselho não escreva sobre amor toda a gente escreve sobre amor escreva sobre aquilo que lhe interessa escrever faça esta pergunta no silencioso da noite pergunta a si próprio conseguiria passar mais um dia sem escrever conseguia passar o resto da sua vida sem escrever e se a resposta for eu tenho de escrever então escreva e escreva sobre aquilo que quer e está tudo certo e depois ele acaba dizendo a verdadeira obra de arte surge da necessidade e então eu não estou a dizer que faço obras de arte mas na verdade faço coisas a partir das minhas necessidades e as minhas necessidades neste momento não são unicamente a contemplação ou a abstração são coisas concretas que mexem comigo e é sobre essas necessidades que me apetece trabalhar no dia em que me apetecer trabalhar sobre a abstração espero que o mundo aceite que me apetece trabalhar sobre a abstração e se o mundo não aceitar é lá com ele exatamente Sara estamos quase a chegar ao fim mas queria ainda falar-te do porto onde tu nasceste e onde moro e onde estás é a tua base de criação tens feito tens feito a cidade de matéria também para as tuas criações viveste um período em Lisboa mas é no porto que estás e queres estar neste momento sim nasci no porto na matéria de Julio Diniz e vivi assim nos arredores até aos 16 anos quando vim morar para Lisboa depois morei 10 anos em Lisboa onde fui muito feliz e onde gostei muito mas a certa altura percebi que a vida que eu tinha em Lisboa era uma vida completamente sem sentido isto porque eu vim para cá fazer os morangos com açúcar acabei depois por ir ficando fazer outras novelas e como eu nunca quis fazer os morangos com açúcar nunca foi uma coisa que eu procurasse uma coisa que aconteceu e que eu adorei que tivesse acontecido eu percebi que comecei a minha vida em Lisboa acabou por ser muito pouco programada eu fiz isto depois convidava-me para fazer outra coisa eu fui fazendo depois estava a fazer outra novela e outra novela e aquilo continuou assim e eu usava todo o dinheiro que eu tinha para ir ver todos os espetáculos eu vinha ao Dona Maria à Culturgesta ao Iago Benkine eu ia ver exposições e tudo o que eu ia ver era uma grande frustração porque eu pensava isto era o que eu gostava de estar a fazer e não estou mas há um dia em que eu a certa altura estava no estúdio o estúdio é fora de Lisboa eu morava em Lisboa então acabei por comprar um carro assim em quinta mão para poder ir para o estúdio para ter mais tempo para poder fazer outras coisas nomeadamente ir ver espetáculos e chegar a horas porque era sempre eu saía do estúdio às oito os espetáculos começavam às nove na altura então eu quase não tinha tempo para chegar então eu pensei vou comprar um carro porque assim consigo ver espetáculos consigo ver mais coisas que gosto consigo ter mais tempo para fazer outras coisas e então há um dia em que eu estou assim no meio da autostrada estava ali a passar estava na segunda circular a entrar na A1 e estava aí para o estúdio e eu pensei o que é que eu estou aqui a fazer foi assim mesmo um momento eu pensei agora vou acabar esta novela espero que me encontratem para a próxima porque eu preciso de dinheiro que eu tenho que pagar a minha casa e tenho que pagar este carro e eu pensei então eu tenho que fazer a novela porque tenho que ter dinheiro para pagar uma casa que me permite estar num sítio quando eu só estou para fazer a novela e um carro que eu só tenho para me levar ao estúdio então aquilo era tipo assim um circo que não tinha saída e eu tinha toda uma vida que eu queria estar a fazer a viver e que não vivia que eu não conseguia eu aqui em Lisboa fiz diversas audições via tudo lia tudo o que eu podia mas eu simplesmente não conseguia entrar no meio teatral não conseguia e havia assim uma espécie uma barreira que eu nunca soube como quebrá-la pronto simplesmente era assim então eu pensei vou largar tudo e vou para o Porto e foi no Porto que consegui começar a trabalhar em teatro e a fazer realmente aquilo que queria fazer comecei a trabalhar frequentemente lá e depois a trabalhar como criadora e foi o Porto que me deu essa base essa quase essa oportunidade a própria cidade e a própria classe se quisermos acabou por me acolher nesse sentido e acabei por me construir como atriz nesse novo contexto sobretudo no Porto e descobri que é o sítio onde eu quero estar onde eu quero trabalhar onde eu quero ser realmente a minha sede de trabalho e depois daí partir para qualquer outro sítio ainda vamos voltar ao Porto na parte final disto mas antes vamos aproveitar para recapitular como foi o episódio de novembro do teatro foi a Mónica Calha que se sentou aqui à conversa foi a convidada de novembro do podcast e foi assim o primeiro trabalho que eu fiz aqui foi em noventa e cinco acho eu eu tinha acabado de ser mãe quando eu fiz a Virgem da Noida aquilo teve um impacto mas nós éramos uns minutos tínhamos acabado de sair do conservatório éramos desconhecidos acho que os espetáculos devem ser marcantes e devem se não são gestos inócuos eu normalmente peço às pessoas para ultrapassarem os seus limites aliás acho que a questão do limite é sempre uma coisa que é essencial ao trabalho artístico o trabalho não é só sobre a fragilidade é sobre a força é sobre a união é sobre a resistência é sobre a superação acho que há uma grande necessidade das pessoas se encontrarem de se abraçarem confiarem no outro e de confiarem num desconhecido ser espanhola quando eu era pequena era um estigma era estrangeira eu tinha apelhado entidade azul e lembro-me de quando voltei disse eu não quero mais isto eu não quero eu quero poder votar eu não quero continuar a ter que ir todos os anos pedir um visto de residência quero ser igual às outras pessoas Mónica Calha é convidada do mês passado do teatro que podem recuperar a conversa que podem recuperar no Spotify YouTube SoundCloud e Apple Podcast em qualquer uma destas plataformas Sara gostava de te perguntar rapidamente por uma descoberta uma sugestão que tenhas de leitura um disco um filme qualquer coisa que tenha passado pelos olhos pelas mãos pelos ouvidos ultimamente e que queras deixar aqui como conselho de amiga várias coisas são muitas até porque tenho muitas coisas em mãos que acho sempre que são muito urgentes e que me apetece arrastar pelos cabelos toda a gente para que ouça o tamanho e para que veja e quando eu vejo uma coisa e leio uma coisa que gosto sou assim a amiga mais insuportável que se pode ter mas se calhar recomendaria todos os livros da Shima Amanda sobretudo para quem quiser uns livros mais curtos que são a partir das TED Talks que ela tem que é Todos devemos ser feministas e outro que é como educar para o feminismo a Shima Amanda é uma autora nigeriana é uma mulher negra incrível uma pensadora maravilhosa uma escritora incrível uma romancista que através destes dois livros por exemplo que são muito curtos que se lê assim numa hora e tem uma TED Talk que também recomendo que está acessível e essa sim é fantástica e recomendaria começar já por aí que é O Perigo de uma História Única Olha a propósito do feminismo e da Shima Amanda Ngozi Adich e tenho uma pergunta para ti não sou eu que tenho a pergunta mas sou a mensageira dela e gostava que tu ouvisses vou pôr Olá Sara consideras que existe uma arte feminina ou talvez antes uma arte esquecida A Suzana Moreira Marques recentemente dedicou-se a estudar uma quantidade de escritores portuguesas que infelizmente caíram no esquecimento como a Graça Pina de Moraes Achas que no teatro português existe matéria semelhante para estudar? Pronto era esta a questão ou duas questões numa um beijinho e obrigado A pergunta é do Gonçalo Amorim diretor artístico do Teatro Experimental do Porto com quem tu fizeste as três idades a teoria das três idades eu não sei se isto não era uma espécie de olha aqui este espetáculo que tu podes vir a fazer Também acho que sim já é vou ter de ligar a seguir para perceber como é que nós formalizamos então esse espetáculo se existe uma arte feminina e se há essa possibilidade no teatro eu acho que ainda não conseguimos responder se existirá essa arte feminina porque as mulheres acho que ainda não tiveram o tempo suficiente e o acesso suficiente à produção artística para que nós possamos perceber o que é que é uma arte feita por mulheres ela foi negada durante demasiado tempo no teatro então é gritante todos os textos que nos chegam até hoje de ah mas isto é sobre a condição da mulher é sempre escrito por um homem este provérbio não sei se se chama provérbio que é quando o Pedro fala sobre Paulo sabemos mais do Pedro do que do Paulo e de facto quando um homem escreve sobre uma mulher sabemos mais do que é que o homem pensa sobre as mulheres do que o que é que as mulheres pensam por isso é preciso começar a dar o lugar de fala às mulheres isso para mim é muito claro e nós temos muitos na história do teatro o que não nos faltam são personagens femininas que foram escritas a partir do ponto de vista do homem escritas por um homem quer dizer há assim uma série de coisas que é pronto isto é a emancipação da mulher bom eu acho que isto é o que o homem pensa sobre a mulher não é a mulher para isso tem que ser a mulher a escrever e a pensar mesmo as coisas da atividade clássica as medeias as clit-menestras bom isto é o que o homem pensa sobre a mulher não é a mulher então acho que ainda temos muito para caminhar para percebermos quando as mulheres chegarem ao lugar da escrita da encenação da fala das direções dos teatros das presidências das repúblicas só aí é que nós vamos perceber se existe de facto uma arte feminina ou um ato feminino ou não eu diria que sim existe é preciso começar a vê-la e em relação à provocação sobre o livro e as escritoras que são esquecidas acho que em Portugal há mulheres maravilhosas que abriram caminho para eu poder estar aqui hoje às quais eu agradeço profundamente mulheres que sofreram muito e que continuam a sofrer e eu tomo isso como uma responsabilidade não só para tirá-las da invisibilidade se puder mas sobretudo para tentar provocar que a minha passagem aqui abra portas para outras mulheres Sara o que é que o que é que tu aprendeste com os morangos com açúcar que Shakespeare nunca te poderia ter ensinado isso é uma pergunta espetacular deixa-me pensar olha por exemplo acho que aquilo que os morangos com açúcar acabaram por me ensinar que Shakespeare tentou mas que não conseguiu talvez porque quando trabalho isto em Shakespeare trabalho sempre de um ponto de vista racional de um olhar sobre a obra de uma coisa de um olhar dramatúrgico mas que não te permite viver na pele é talvez a luta de classes que é uma coisa que tu sentes quando estás realmente a trabalhar quando tu estás a trabalhar com atores que recebem muito dinheiro e quando o perxista que dá o microfone para esse ator está a ganhar 600 de arroz a recibo verde há 10 anos numa empresa que tem um lucro de milhões com sede em Espanha que nem sequer paga impostos em Portugal e tu pensas gente isto não está certo vamos ter de fazer alguma coisa esse lado de incitar à mudança e à revolução não sei se Shakespeare consegue provocar isso em mim como eu senti ao trabalhar numa indústria como esta com estas pessoas maravilhosas que me foram ensinando isto Sara a última coisa que te quero perguntar esta é a resposta rápida acho eu e é um bocadinho tétrico mas em minha defesa tu é que a culpa é um bocadinho tua porque tu no início da conversa dizias que se só tivesse mais um dia de vida ias gastá-lo a ver um espetáculo ou fazer teatro eu gostava de saber que espetáculo é que tu gostarias de ver ou rever possivelmente rever no teu último dia vá lá no último dia que te restasse então acho que vou responder e a seguir vou-me arrepender aliás como tudo eu vou para casa e vou ficar a pensar não devia ter dito aquilo porque é que eu faço assim porque é que eu respondo a estas coisas eu fico sempre a pensar nisto mas pronto mas a vida também é assim se calhar gostaria muito de poder rever um espetáculo e isto é uma coisa meio estranha um espetáculo de circo que esteve no Teatro Municipal do Porto há dois anos de uma artista francesa o espetáculo chamava-se Grande e foi dos melhores espetáculos que eu vi na minha vida ela era brutalíssima como encenadora como criadora como a dramaturgia era inacreditável era um espetáculo muito feminista muito forte e pronto e não é um espetáculo de teatro mas mexeu muito comigo comoveu-me muito artisticamente era brutal e eu seria muito feliz a ver o espetáculo outra vez no meu último dia de vida Sara muito obrigada por esta conversa Sara Barros Leitão vencedora do primeiro prémio revelação AGE às Teatros Nacional Dona Maria II foi convidada de dezembro do teatro bom Natal não sei se és uma pessoa do Natal este ano vai ser estranho bom Natal ou bom aquilo que acontecer até lá bom vivemos chegámos ao fim Sara muito obrigada este foi o teatro de dezembro o último deste 2020 que nos saiu pior que qualquer encomenda em que tivéssemos pensado voltamos em janeiro até lá podem acompanhar-nos no Spotify Youtube Soundcloud e Apple Podcasts obrigada e bom ano a todos e bom ano a todos